Música Olá, bom dia, agora em Manaus, são 9 horas e 58 minutos, o Boletim em Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. E o tráfego de veículos precisou ser desviado na rua Pará neste domingo. Um buraco se abriu no asfalto e o abastecimento de água na área foi interrompido. O asfalto cedeu e o buraco abriu pela manhã. Por sorte, poucos carros passavam pela área. Ninguém se feriu. A tubulação de água se rompeu, segundo técnicos da Manaus Ambiental. Homens da concessionária de água, da Secretaria de Obras do município e da CIGAIS estiveram no local. A CEMIF preferiu não dar detalhes sobre o que aconteceu. Como a gente está com a Manaus Ambiental ainda aqui, fazendo as avaliações, assim que a gente chegar no diagnóstico possível, a gente vai poder passar. Foi quase na esquina da rua Pará com a avenida de Jauma Batista, onde fica um posto de combustíveis e por onde passa uma tubulação da CIGAIS, que foi monitorada durante todo o domingo. O Manaus Trans também esteve no local. Quem seguiria direto na rua Pará precisou dobrar para a avenida de Jauma Batista. Um outro desvio foi feito, uma rua antes do posto de combustíveis. A Cuiabá seria a rua que antecede, a direita, entrando à direita e depois à esquerda, a Rio Sá, para acessar o trecho da Pará, que está livre. O trecho ficou fechado durante todo o dia. As linhas de ônibus 118 e 122 foram alteradas. Bem, a situação lá na rua Pará piorou. Quem tem os detalhes é a repórter Marquilze Pereira. Isso mesmo, o cenário é outro e os trabalhos não param aqui na esquina da rua Pará com a de Jauma Batista, que ao meu lado está o vice-prefeito Marcos Rota. Me explique o que vocês estão fazendo. Toda a rede de drenagem vai ser recuperada? É verdade. Nós estamos aqui solucionando um problema ocasionado pela concessionária de água Manaus Ambiental. Houve um vazamento na rede da concessionária e esse vazamento, que pode ter ocorrido há um mês, dois meses ou um ano, nós não sabemos precisar, acabou comprometendo a nossa rede de drenagem. Então, nós estamos, nesse momento, já resolvendo o problema do vazamento de água. Isso já está equacionado e agora nós estamos fazendo a recomposição da nossa rede de drenagem. É uma área muito crítica, né? Nós temos aqui pontos de distribuição de gás, nós temos de telefonia, nós temos fibra ótica e nós temos problema também de segurança, porque houve aqui um desbarrancamento. Nós estamos aumentando a nossa área de trabalho para que os nossos servidores, para que os servidores da Semif, da Prefeitura Municipal, que está assumindo a solução desse caso, possa ter mais uma margem de segurança. E a Prefeitura só vai sair daqui quando o problema originado pela Manaus Ambiental foi equacionado. Dá para estimar em quanto tempo a obra termina? Ainda não, né? Ainda não, né? É uma área muito sensível, como eu disse, e a cada momento nós temos aqui algum tipo de evento, algum tipo de problema, mas a determinação do prefeito é que a gente só saia daqui com o caso resolvido. Obrigada. Daqui a pouquinho, no Agora, a gente mostra como ficou o trânsito. Eu volto com você. Obrigado, Maquilze. E o corpo de um homem foi encontrado boiando na área da Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste daqui de Manaus. A polícia disse que a vítima tinha marcas de agressão física. Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, Juscelio. Pois é, bom dia. Foi no fim da manhã de ontem. Os banhistas encontraram o corpo boiando aqui na área da Ponta Negra e acionaram a polícia militar. Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica confirmaram que a vítima, um homem ainda não identificado, estava com marcas de agressão física pelo corpo. O IML informou que o homem tem idade entre 20 a 25 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar mais uma morte aqui na área da Ponta Negra. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juscelio. E ontem, um acidente por pouco não teve vítimas na Avenida General Rodrigo Otávio, perto da UFAM. Esse carro vinha em alta velocidade, segundo agentes do Manaus Trans. O motorista perdeu o controle da direção e bateu na árvore e ainda derrubou esse poste de iluminação pública. Ele chegou a ser socorrido. O trânsito ficou carregado na área, mas o tráfego de veículos era pequeno comparado aos dias de semana. Em poucos minutos, esse trecho da Avenida General Rodrigo Otávio foi liberado. Um homem foi preso depois de quebrar as portas de vidro de uma delegacia na Redenção, zona centro-oeste, aqui de Manaus. Quase toda a vidraça veio abaixo. Foi na madrugada desse domingo. Um homem identificado como Russell Robert Azevedo, de 35 anos, teria usado um facão para quebrar as portas do 17º DIP, que fica na Redenção. Ele estava bêbado, segundo a polícia, e acabou preso. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia nos franceses. Ele vai responder por dano ao patrimônio público. E um projeto social que ajuda crianças carentes na comunidade Cristo Rei, em São Geraldo, fez nesse domingo o Natal Solidário. Mamãe Noel e o Chaves, substituto à altura do Papai Noel. Pelo menos para essas crianças. Foram eles que comandaram a animação de domingo por aqui. Eu gosto de participar, para a felicidade das crianças, né? Embora o Papai Noel seja a lenda de que realmente a festa é de Jesus Cristo, né? O projeto é mais que uma brincadeira. As voluntárias acompanham essas crianças de perto há dois anos. E todos os meses de dezembro fazem o Natal delas mais feliz. Com a ajuda de gente solidária. A gente corre atrás mesmo, atrás dos padrinhos, para que a gente consiga apadrinhar todos e encontrar um sorriso em cada criança. É com muito carinho o nosso projeto Luz do Mundo, com as crianças e suas mãezinhas lindas e maravilhosas. Então nós estamos aqui para ajudá-las, orientá-las, evangelizá-las. Isso nos gratifica muito. Os presentes arrecadados foram doações de padrinhos e madrinhas. São crianças, na maioria carente, e que precisam principalmente do nosso carinho, do nosso amor, né? E a gente faz isso da melhor maneira possível. 48 crianças são atendidas pelo projeto Luz do Mundo. Brasileiras e estrangeiras, elas têm acompanhamento religioso, nutricional. Há toda uma preocupação com o futuro delas. 29 famílias recebem apoio do projeto. A ação de Natal é realizada na casa da dona Leila. Ela abre as portas todos os anos. Eu abri o espaço, olha só como é que você está vendo aí. Não é bom, bonita? Casa cheia, né? Casa cheia. E quanto mais chegando, né? Explicar o que eles sentem é simples. Todo ano eles ajudam a gente a ganhar presente de Natal. E o teu Natal fica mais feliz? Sim. Para esses meninos e meninas carentes, o sentimento é um só. Gratidão. E eles resumem em uma palavra. Obrigada. Shoppings e centros comerciais começaram a funcionar em horário ampliado por causa das festas de fim de ano. No centro da cidade, as lojas estenderam o expediente por mais quatro horas. Na esquina da avenida Eduardo Ribeiro, com a 7 de setembro, uma multidão. Quase não dava para ver os carros. Nesta loja de sapatos, a movimentação aumentou tanto que 48 funcionários foram contratados. A gente já vem contratando o ano todo, mas no final de novembro a gente reforçou e contratou 48 temporários. Demos treinamento e estão atuando na venda. Por causa da grande demanda, os lojistas do centro de Manaus ampliaram o horário de funcionamento desde quinta-feira. Na semana do Natal, as lojas vão funcionar das oito da manhã às dez da noite, com exceção do dia 24, quando as lojas fecham às seis da noite. E quem ganha com tudo isso é o cliente. É bom que aí tem, para quem sai de tarde do trabalho, a pessoa procura, está procurando, precisando, no final do ano. E aí não perde nenhum compromisso? É verdade. Segundo a Fé Comércio, cada amazonense deve gastar em média 270 reais com as compras de Natal. Desse valor, metade será com roupas. Nesta loja no centro da capital, as vendas aumentaram mais de 50% neste fim de ano. Pode-se dizer que, apesar da alardeada crise, este ano, dezembro, será o melhor dezembro dos últimos dez anos para o nosso grupo. Mas toda essa movimentação tem um lado negativo. Por causa do número de pessoas e da rotatividade de dinheiro, o risco de ser assaltado aumenta ainda mais no fim do ano. A gente fica com medo de vir no centro nessa época do ano? Claro, e com a multidão o pessoal começa a chegar perto e a gente não percebe. E tirar alguma coisa da nossa bolsa. Então eu acho muito importante colocar a bolsa para frente para evitar esse tipo de coisa. Mas para tentar combater a violência, a polícia reforçou o policiamento na região, que agora conta também com uma delegacia móvel. Agentes do Manaus Trans também vão atuar no monitoramento do trânsito. E nesse domingo foi dia de lembrar o combate à corrupção de uma forma diferente. A Associação do Ministério Público decidiu promover uma corrida para chamar a atenção sobre o trabalho realizado pelo MPE contra os corruptos durante o ano. A largada foi na sede do Ministério Público do Estado, na Avenida Coronel Teixeira. 700 pessoas participaram, atletas e gente que passou a correr em busca de lazer e saúde. Alguns fizeram um percurso de 10 quilômetros, outros encurtaram o caminho. A corrida foi comemorativa, que celebrou as ações de combate à corrupção realizadas pelo Ministério Público este ano. O objetivo nosso com essa corrida não é só demonstrar para a sociedade que não basta apenas reprimir esse tipo de conduta, mas nós precisamos também conscientizar essas pessoas de que a corrupção é um crime e que a corrupção mata. Então essa corrida veio para coroar esse trabalho e chamar a população para que ela possa apoiar o Ministério Público no trabalho de outurno, no exercício de suas atribuições. Esse corredor fez todo o percurso com a bandeira do Brasil. Porque eu tenho orgulho de ser brasileiro e vergonha de tudo isso que está acontecendo. Mas eu nunca vou deixar de amar isso daqui, amar essa bandeira aqui e ter esse orgulho de ser brasileiro que eu tenho. Toda uma estrutura foi montada para os corredores. Você vê que tem frutas à vontade, isotônico à vontade, vários pontos de hidratação, inclusive acima do que as normas apresentam. E toda uma estrutura física para o conforto e identificação do corredor. Para a primeira atleta chegar, a corrida serviu como treino. Me preparando para a São Silvestre, então isso aí para mim é um treino. E no caso hoje eu ia fazer 24 quilômetros, né, o meu treino hoje. Mas graças a Deus deu tudo certo, fiz 10, tá ótimo, de tarde eu concluo o restante. Quem completou o percurso ganhou medalha. O Boletim Tempo Amanhã fica por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco ao vivo no programa agora, a partir das 10h50 da manhã. Para você, bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho